Já quero agradecer o prefeito Arthur Brito pela colaboração na cultura do município e falar que foi um evento de sucesso, todos os ambulantes felizes, todo mundo vendendo sua cerveja, todo mundo vendendo seu dinheiro e eu quero convidar para sábado que vem todo mundo aqui de novo, prestigiar essa grande festa, possa trazer sua família, com segurança, possa vir, curtir, brincar, uma coisa que Tucuruí estava apagada e hoje nós recendemos essa grande energia de trazer o carnaval fora de época para Tucuruí. Fazendo um trabalho hoje, graças a Deus, mais um sucesso, escadarias lotadas, o pessoal curtindo uma boa, a gente quer agradecer a todo o apoio que a gente tem da Librutuc, da prefeitura de Tucuruí, do prefeito Arthur Brito que está apoiando o evento maciçamente e com certeza, até o Carnaré que começa dia 27, todos os finais de semana a gente vai estar fazendo um grande evento, chamando a população de Tucuruí para comparecer e resgatar isso que é o Carnaré. Os abadás já estão aqui na sede, é um preço promocional de 20 reais para estudante, a gente está fazendo a coisa como a lei manda, 20 reais para estudante, 40 reais o abadá a preço normal e quem comprar o abadá ainda vai ter uma surpresa, vai concorrer a uma moto, uma Pop 100 que vai estar sendo sorteada no último dia do evento no domingo. Estamos aqui, teremos Araquetes, teremos Fabrícia, teremos Tchelo Carvalho e mais as atrações da nossa cidade, então para brilhantar a festa. A gente pede que todo mundo venha aqui, compre o seu abadá, vão ser três dias de folia, concentração fechada, vamos ter uma arrastão até a escadaria, resgatando o carnaval da nossa cidade. Então a gente pede que a população abrace a nossa ideia e participe com a gente. Acho que está de parabéns, até o presidente Magidi está de parabéns, porque eu ainda não tinha visto essa estrutura da sede da LibroTuc, e está maravilhoso, climatizado, uma coisa maravilhosa. E eu acho que o pessoal dos blocos está de parabéns, muita organização, uma banda maravilhosa, a banda da New Groove tocando. Eu acho que é padrão, é isso que o povo quer, é a cultura que o povo gosta. Está vendo só? Ambulantes vendendo, pessoas curtindo, pessoas dançando, brincando. Nosso povo precisa disso, cultura para fazer eles se divertirem. Obrigado. 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 Obrigado.